A Câmara Municipal de Angra dos Reis comunica com imenso pesar o falecimento do ex-vereador Pedro Manuel da Cunha Miguel, na manhã de hoje. Ele atuou no Legislativo durante cinco mandatos, desde 1993 até o ano de 2008. Em virtude do falecimento do ex-vereador, a Câmara Municipal decretou luto oficial nesta quinta-feira, 13 de julho. Toda a Casa Legislativa se solidariza com os familiares e amigos de Pedro Miguel. A todos os funcionários desta Casa, um Feliz Natal, um pós-Plan novo cheio de saúde, de esperança, com vitória.